E aí, qual o primeiro pedaço aí? Já foi, já, foi do filho, foi do filho E aí, só, e aí E aí, tá uma delícia Rapaz Ô, Dal, primeiro pedaço foi pra quem? Pau, Alas Pedação, filhão, pedação pro filhão Foi Ei, ei, o primeiro pedaço foi do meu filho Depois da minha esposa e da minha mãe, agora o quarto pedaço agora É, a TV, asa branca Pra eu Primeiro o pai, primeiro o filho, a esposa, a mãe e o pai e o c... dele mas ele está satisfeito o bichinho ficou em quarto lugar mas está satisfeito ganhou de volta ganhou de volta ganhou de volta e assim vai continuando aqui nós estamos marcando para eles e aqui é hora do bolo infelizmente não cheguei na hora certa de pegar o primeiro pedaço mas não esperou por mim mas é assim mesmo estão cortando ali o bolo né aí o taco do bolo e o bolo está gostoso? está muito vai gostando do bolo? claro que sim e aí o bolo está bom mesmo? uma delícia rapaz está muito bom graças a Deus um tempão muito lindo desse e um momento desse nós aqui mas essa tropa aqui é uma benção de Deus é um paraíso aqui é a rota holanda marcando presença aqui na linda festa roja aqui do filho dele levando está completando os seus trinta e tantos anos né? trinta e cinco anos trinta e cinco anos de idade ele é mais velho mais novo do que eu vinte anos não eu sou mais velho do que ele vinte anos vinte anos vinte anos é isso aí e aqui marcando presença está ele falando eeeh bora Marilson preparado nós estamos por aqui maçã está a primeira está a primeira está no grau está gostado tem cervejinha de lá está a primeira está no grau vai e o bolo está gostoso o rapaz está ótimo quem fez esse bolo está de parabéns olha acaba mais e aí Daniel está bom o negócio está bom joia é é e aí Vanessa como é que está isso o preparativo aí Vanessa está na correria né Vanessa é ela não gosta mãe só falou que não gosta oxi você está cortando por aí estou sim está na correria quem falta oi você tem que ficar com ela e aí para dançar de boa só de boa só agradecer estamos tudo aqui brincando e se divertindo né é tem não bota a pegada a chuva botou para correr não foi? rapaz nós estamos esperando por ela pensei que hoje vinha até até agora mas daqui a pouco chega daqui a pouco chega e aí pessoal bota a pegada aqui 35 anos de idade e aí Daniel e aí Daniel como é que está aí o negócio aí? bolão gostosão só o filé né Daniel só o filé que coisa boa cuida mais só vamos comer o bolo vamos comer o bolo que o negócio está bom ele já está engasgado aqui William já comei todinho Pernambucano está a primeira viu show de bola top William da WS aí como é? em Portes é nós estamos juntos me chorando é assim pessoal então é assim ó aqui estamos marcando presença então fica todos com Deus aquele forte abraço gostando desse vídeo se inscreve comenta compartilha e até a próxima se Deus quiser tchau meu povo e aí senhora está achando boa? estou polícia de boa é isso aí tchau tchau meu povo é mas o bolo está gostoso? a primeira né aqui hoje não é sabe o nosso cunhado Vanda está a primeira é bolo, é churrasco é cerveja show de bola família toda reunida aqui conhecido todo mundo só o filé e o ouro vai sair o gol aquele forte abraço aí a todos vocês fica tosse com Deus esse foi o bolinho aqui do meu cunhado Vanda tchau 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 meu povo fica tosse com Deus vou encerrar aqui esse vídeo valeu aqui tá aí ó o fogo tá acendendo ó Vanda Vanda tá entalado ó Vanda tá entalado aqui ó também não perdi uma não é inconveniente demais tu é doido até deixa o homem comer um pouquinho peraí Debrei Debrei piso no freio um pouquinho que ele tá com medo vai entalado aí tá toma o coquinho ó Vanda tá entalado o homem eu tava sabendo diz que vinha uns cabra pra aqui fazer uma bagunça mas eles não vieram não ó que é que eu vim com eles pra ajeitar o totó deles ó eita o polegado aqui ó tô aqui esperando vê se eles vêm tô aqui esperando deixa que ele no chão aí as coletas que não se quebra tudo aqui no facão deixa que ele no chão deixa que ele no chão assim ó tá moleque fica aí vira a peça aí fazer a poleta assim ó as maria corta a minha barriga as maria é assim ó ó o câmera aí vamo me falar ó as maria assim ó assim ó olha 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 o vovô tá pegando né vamo tá valendo o ta com a pé tá valendo o ta com a pé tá seu filho tá aqui é uma praga né valeu pessoal aquele forte abraço até a próxima ai se Deus quiser tchau tchau meu povo Vandinho tá entalado aqui, ó Vandinho tá entalado Trinta e cinco Bando nas costas Trinta e cincão, trinta e cincão É assim mesmo, né? É Esperando mais trinta e cinco Depois mais trinta e cinco Fica todo mundo e até a próxima aí, valeu, tchau Chegou até agora aí Se inscreve, comenta e compartilha, valeu?